Estamos diretamente do povoado Vazia Queimada, no município de Jaicóis. É o final, né? Entre Força Jovem e Nova Cerâmica, né? Vamos deixar a narração aqui por conta do Altino Neto e o nosso amigo Jair Tossável. E a competência acabou só. Primeira cobrança para a Cerâmica. Altura Zoulinho. Vai Caílson. Tomou certa distância. Isaíça lá na espera. Caílson para a cobrança. Vai ele. Parou. Chocou. Escolheu. Atirou. E gol. Tãozinho demais. Isaíça ainda trocou a bola. Secretário de Esporto, Osmildo. Parabéns pelo seu trabalho, secretário. Secretário de Esporto, Jaicóis, Osmildo. Parceirão da gente, amigo, pessoal do nosso primo Zé Licínio, né, Osmildo? Zé Licínio trabalhou aqui por vocês. E Jaicóis, realmente, o esporte está em boas mãos, nosso amigo Osmildo. Fabinho. Vamos, Fabinho. Vai para a cobrança, Altino. Pois é, 11 do Cerâmica, 11 da Força Jovem. Fabinho na responsabilidade. Autorizou, bate bem. O goleiro Adra está lá. Vai o Fabinho devagarinho. Chegou, chutou, escolheu. E atuou no Caíl, partendo. Nas finalidades. Um a um. Até agora. Agora quem vai para a cobrança é o Tyson. Número três. Informou a Secretaria Municipal de Esporto de Jaicóis, secretário Osmildo. O Tyson tomou a distância. Tyson vai para a cobrança. Total cobertura, N75. Aí é o cara, N75. Também o Cidades da NET, nosso amigo Danilo Bezerra, grande Danilo. Galera da Impressa, também o portal Saiba Mais, olha aí. Osmildo aqui também presente, acompanhando. Vamos ver a cobrança. Fredson. Goleiro Adra defendeu a penalidade do Fredson. O hábito da partida, nosso amigo Willian, o Toscano e Marcel. É o trio de arbitragem dessa grande final. Realmente é uma multidão prestigiando o tradicional torneio do povoado Vazer Queimada, promovida pela Prefeitura Municipal. E Jaicóis, através da Secretaria de Esporte. Agora o Mio vai para a cobrança. Vou para a cobrança. Zainz no gol. Mio fez o gol para a cerâmica. 3x1 para a cerâmica, até agora. Ivan agora vai para a cobrança, viu? Tem aí a responsabilidade de fazer. É, ele vai bater de perna esquerda. Pé de esquerda. O Adra. Adra no gol. Adra mais uma vez, defendendo a segunda penalidade. Paredão Adra, diretamente de Belém, do Piauí. Nené, se fizer, dá aí o título aí para a cerâmica, viu? Responsabilidade aí, nos pés de Nené. Bateu! Gol! Cerâmica campeã da Copacatito. Edição 2022. Copacatito aí. O goleiro Adra sendo responsável aí. Pelo título da cerâmica. Grande Adra. Parabéns, Adra. Você é velho. Viva aqui. Grande Adra é o nome dele. Goleiro jovem. De muita personalidade. E a cerâmica fazendo a festa. Cerâmica fazendo a festa.